A gente não rasgar o Pipa na água e ganha essa linha chilena, beleza? Quem vai começar aí, hein, pô? Vai. Vem. Você começa enfiando, vai. Rasga, 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 rasga. Nossa. Ah, não, já tava suado. A balena ali é chilena, tá? A tropa. A menina é a monstra, ó. Quem deixar rasgar, perdeu a chilena. Vai rasgar no você, pô. Não vai não, vai não. Que bem, já tá tudo enrugado, já. Não, na moral. Vai rasgar agora, pô, vai. Ah, bora, o bagulho já tá suado, já não. Sim, pra eu ganhar, já era, já dá na minha unha. Ih, já abriu. Ah, ganhou chilena, pô. Já era, o vento tava batendo. Esquece, pô. Vamos subir já, agora. Ah, pô, vai ficar um. Ah, pô. Ah. E aí, já. Tchau, tchau.